Em Coronel Fabriciano, um caso bárbaro aconteceu na noite dessa segunda-feira. Presta atenção aqui, ó. Um adolescente de 17 anos é suspeito, a gente fala assim, de cometer ato infracional análogo, é comparado, né? Ele cometeu isso contra um homem de 53 anos, o que ele fez? Ele quando foi apreendido, ele confessou aos militares o que ele tinha feito contra esse homem. Depois de agredir a vítima, foi ele quem disse. Ele despejou uma quantidade de gasolina e atiou fogo no homem. A Gisele tá chegando com os detalhes dessa barbaridade. Eu tenho sempre uma pergunta aqui sobre o estado de saúde da vítima, mas nem sempre o hospital revela, né, Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos assistem. Segundo a polícia militar, o estado de saúde da vítima é gravíssimo. O homem de 53 anos, segundo a polícia, teve 90% do corpo queimado, então o estado dele é bastante grave. Conforme você disse, o hospital não informa pra imprensa o estado da vítima, apenas para os familiares. No entanto, a vítima não teve, não foi identificada ainda, então não apareceu pessoas que pudessem identificar quem é essa vítima que acabou sendo, né, vítima deste crime bárbaro na noite desta segunda-feira. E olha só, este crime aconteceu perto de uma faculdade e as imagens que a gente tem, elas são desesperadoras, Nico. Aparece, inclusive, o momento em que o suspeito, né, o principal suspeito desta situação, deste atentado, aparece ateando fogo na vítima, neste homem de 53 anos. O suspeito, né, deste ato infracional é um adolescente de 17 anos que foi apreendido duas horas depois de cometer o crime. Ele confessou à polícia e disse o seguinte, que ele e este homem de 53 anos tiveram uma desavença relacionada a tráfico de drogas, a uma dívida de drogas. E aí eles acabaram discutindo e ele, então, agrediu este homem de 53 anos com pauladas. Ele disse também à polícia que depois de agredir o homem, ele deixou o homem desacordado, foi até o posto de combustíveis, buscou gasolina e retornou à cena. Atiou, então, combustível no corpo da vítima e, em seguida, atiou fogo e depois fugiu, né. E as cenas que a gente tem, elas foram gravadas por um celular de pessoas que moram ali próximo do local. Então, serve, inclusive, como um objeto aí de investigação por parte da polícia civil, porque o caso já foi encaminhado, inclusive, para a polícia civil. Até porque, né, já houve aí a confissão do adolescente e a polícia quer saber também se tem participação de mais pessoas neste crime bárbaro. Eu vou trazer mais detalhes desta ocorrência à noite no MG Record, Nico. Obrigado, Gisele. Rodney Ferreira, pela informação. Daqui a pouco eles estão de volta logo mais no MG Record, né, reportagem completa. No protocolo, né, a gente quando não tem a certeza da imagem, né, até a autoria de quem tenha feito, às vezes, por precaução, a gente evita mostrar certas coisas aqui. Mas assim que a nossa produção agilizar no sentido de identificar a autoria dessa filmagem, quem sabe a gente inclui isso na reportagem que vai ao ar no MG Record logo mais. Com o Saulo Bernardo, 6h55. O Saulão que está comigo aqui no MG Record, né, no Balão Geral, está junto com o Felipe Ribeiro. Eu não falei ontem, mas seja bem-vindo, viu, Saulo, de volta. Obrigado. Obrigado.